Fala galera do meu canal, eu tô gravando aqui com o meu primo, aqui né, ele tá jogando aqui o Free Fire E galera, é, a gente vamos ver se ele é muito bom Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal desse cara que tá jogando Danilo Gustavo Alves, é, Rafael Olha só, se hoje não bater 10 mil likes, o canal vai continuar, hein A mínima tem que ser pelo menos 700 likes 100, 200, 300, tá bom Galera, esses caras aqui, ixi, eu acho que falhou a internet Agora vamos ficar quietinho um pouquinho, pra que meu pai tá dormindo aqui É, até não são meia noite e 18 A gente tá tentando bater a meta, a gente vai olhar Ih, daqui a pouquinho tem vídeo virando a noite É, e não se esqueçam de mandar o like Meu primo é platina Olha só, a gente vai ficar esperando Mostra a sua roupa da incubadora, pra eles Eu acho que meu pai tem agora não, velho Mas daí, grava direito Não, essa daqui, ó, do cofre lá Deixa a minha, eu não tenho Não, que tu ganhou lá no cubo mágico Deixa a minha, tá meia, tá meia, tá meia, tá meia Grava direito, velho Tô gravando Fala galera Eu tô passando de participando do vídeo louco Mas nós vamos atualizar nesse canal, em mim Ele pegou um títico, um títico, um títico, um títico É um títico de platina mesmo Vai fazer a colheita Galera, meu primo, amanhã Amanhã não, hoje, né É só uma parte de meia-noite É, ele vai ganhar a skin do passe Eu vou te mostrar Amanhã a gente grava com vocês O vídeo vai acabar depois de uma partida Ai, essa roupa que ele tem da... que ele ganhou Deixa eu pegar essa daqui Ah, tô ligado Qual que tu vai ganhar, primo? Vou te mostrar, vou te mostrar A internet aqui tá meio ruim É, desculpa a falha, mas... É, desculpa a falha É a vida fazer o que, né? Essa daqui, ó Tô ligado Ele vai ganhar essa skin aí Ele... Ele é muito sortudo É isso, véi Vai jogar uma clássica A gente pede, por favor, pra deixar o like Muito like, muito Se você não deixar o like Você botou contra o espalho O canal vai continuar O canal vai ganhar Você tem que falar isso Ô, mano, sai daqui Merda Tem que continuar mandando vídeo Se você não continuar, mesmo o canal dele vai falir É, o canal vai cair Galera, ele tá aqui no... O canal vai cair No celular do meu primo Vai pro canal dele e pro meu Então, galera Não É... Vamos... Começar Vou jogar um Conte Squad aqui Grava direito O cara que tá lá Dá pra marcar um gravote de trás dele Aí vai aparecer a cabeça O cara Aí tá na tua cara? Não Não Acho que ele não morou em casa Daniline Chega pro lado aí pra me daí 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 Não, Nini Espera O Marquinha Que? Tá a única conta onde você tá Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Galera, já deitou no amigo dele Todos Quase todos Quase todos Mas logo, terra estourando Ali, ó Vai lá, Nil Vai, Nil Vai, Nil Vai, Nil É a 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 Nil Tá de cima A Nil tá ruim, né, né? Sim O que aconteceu? No momento da partida Não é? Meu Deus Vai, Nil Galera Galera, dê mais uma pausinha aqui que ele foi mexer na internet e recabriu É, mas só que a internet que os meninos botaram aqui não deu muito certo, não Caramba Ai, caramba, tu tá dentro de um lugar que a internet bugou feio, Luca Ai, caramba, jura Que péssica Que pássica Algumas Galera, isso foi mais um vídeo de Vifari Obrigado.